STJ determina afastamento do governador do Tocantins Mauro Carlesse por seis meses. Carlesse ainda não se manifestou. PF faz buscas na casa dele e na sede do governo estadual. Objetivo é apurar suspeita de pagamento de propina relacionada ao plano de saúde dos servidores estaduais e obstrução de investigações. Clique no link da descrição para acessar a notícia completa.